Alegria! É dia de festa, eu vou me acabar Cantar o rio de amor É branco e branco a minha alegria Pois eu vou que vou É dia de festa, eu vou me acabar Eu vou, eu vou, eu vou cantar o rio de amor É branco e branco a minha alegria Hoje eu vou, pois feliz, feliz da vida Não só podia, eu vou, eu vou, eu vou viajar Com essa história multivor Num olhar apaixonado Vestido na sua inspiração Vem pro voa meu bem Hoje não tem pra ninguém Vista a sua fantasinha É dia de festa, eu vou achar Sou resistência, patrimônio cultural Alalaô, mas que calor No meu portão, eu vou brincar, se a calor não virá, eu chego lá, eu chego lá, eu chego lá, mas que calor no meu portão, eu vou brincar, se a calor não virá, eu chego lá, eu chego lá. Cidade de cidade, maravilhosa, d'apelhinha, festa de sol e sol. Queim de alíma, estrada no dia, nas ruas dela de coração, fico na estenda, não quero chorar, mas não chora, não é, o céu. Chuva de um bom beijo e sermentina A cidadania, a vizinha Um beijo entre o mar Eu sou o pobre e a Eterno, união, carnaval É dia de festa, eu vou acabar Eu vou, eu vou, eu vou cantar Um rio de amor Que é meu amor A minha alegria Hoje eu tô aqui, tô É dia de festa, eu vou acabar Eu vou, eu vou, eu vou cantar Um rio de amor É branco e branco A minha alegria Hoje eu tô A mais feliz